Podem vir com a sala, vamo lá. Isso aí, gente. Gostou dos nossos looks, Rafinha? Amei! O Luba colocou realmente a calça jeans com a Leanas. Arrasou! Não uso desde 1922. Arrasou! Gente, seguinte, como vocês já viram, a gente preparou um jantar de final de ano pra vocês. Tomando as opções. Eu também não vinha. Obrigada, Rafinha. A gente tem lombo, peixe, tudo pra vocês poderiam jantar. Logo depois da revelação do amigo secreto, beleza? Então, vamos lá. Quem começa? As caixas já estão aí. E a gente vai agora... Cada um pode pegar a sua caixa. Tem um nominho ali certinho, tá? Que daí é o seu nome. Que é pra vocês entregarem, ok? Tá. Então, vamos lá, cada um vai a sua. Calma. O que é que tu comprou, hein, Gabi? Gente, que caixa imensa. Ai, Ruba, tomara que você tenha me tirado. Não pode faltar, né? Vamos embora, gente. Quem começa? O que é que vai começar? E aí, o que a gente vai fazer? Vou pedir pra pessoa que vai falar do seu amigo, ficar exatamente onde ela tá ali, ali próximo de onde ela tá, entre a Thalia e a Thelma, tá? Ok. Aqui em cima. Tá. Pra pessoa poder falar. Tá. É... Então, vamos lá. Vamos começar... Pelo Jean. Jean, com vocês. Você começa, tá? Então, vamos lá. Vamos lá. Meu amigo secreto é uma pessoa... É uma pessoa. Ah, não, creio. A gente falou que entregar entretenimento nessa hora, lembra sempre, né? Você guardou. Eu aprendi demais com essa pessoa nesses cinco dias. Já não foi a gente. É... Eu tô suada. Não, mas tô falando sério. Vou dar uma dica boa. Essa pessoa, ela... É bastante inteligente. É até muito inteligente. Meu Deus. Ô, meu amor. Essa pessoa... Deve ser aquela filhada. Ela... É iluminada. É até muito inteligente. Também tem uma dica muito boa, que acho que essa aqui vai salvar. Que é... Essa pessoa... É bem organizada. E... Tem um rolê aí no ponto de ônibus. Ah! Bem maravilhosa. Ai, eu amei tanto. Nossa, eu amei. Obrigada. Amei muito com isso pra você. Eu também. Foi muito especial. Você é muito maravilhosa. Ah! Ensinou muito pra gente. E... E assim... Ah, eu não tenho palavras pra dizer o quanto foi incrível viver esses dias com você. Ah! Então, obrigada por ter dividido tantas histórias incríveis e... Ah! Obrigada! Uh! Tá muito inteligente, né? Ai, dá um presente. Abre agora, Rafa. Ah, não, né? Abre agora ou depois? Acho que abre agora, hein? Pode abrir, Rafa. A gente fica muito curiosa. Abre. Eu nunca tenho paciência pra abrir as caixas. E dei todo um rolê, hein? Ai, a música foi emocionante. Ai, essa música. A gente já pode pôr aí, tá? Eu também pode pôr aí, é? Foi fofo. Foi fofo, amiga. A gente teve umas conversas baseadas em... Isso aí eu vou explicar tudo. Tá. O que tá acontecendo. Olha essa música, né? Tá tocando na alma, né? Uhum. Tá mesmo. A pena que eu tô sem agora, mas... Tem toda uma explicação. Ai, eu acho que... Ó, a agenda. Ai, que lindo! Gente, eu amo a agenda. A agenda foi muito daquela conversa que a gente teve, que ela falou que ela colocava tudo na agenda. Fofo. E assim, é uma coisa que eu vou levar a minha vida também. Então eu também tirei uma lição com isso. E também tem a caixinha. Porque eu sei que, ó, vem as músicas, entendeu? Vem um pagão de galas. Ela já doçava aqui, entendeu? É isso. Eu amo. Ai, obrigada! Achei fofo. Muito fofo. Muito fofo. Ó. Então vamos lá, vamos ao meu. Vamos lá. Achei animada. O meu amigo, ele é uma pessoa muito especial, mas aí fica difícil porque todos vocês são especiais. E ele ou ela é uma pessoa que também me fez aprender bastante, que tem um senso de humor, assim, uma forma de reagir à vida, que é muito espontânea, muito explodiva. E eu tô falando pra câmera, eu tô achando que eu tô num vídeo do YouTube, né? Fala pra vocês. É uma pessoa muito estilosa, muito estilosa, e uma pessoa que me divertiu, assim como todos vocês, me divertiu todos os dias aqui. E quando eu encontrei, a gente já deu match no primeiro dia, por conta da paleta de cor, que a gente se encontrou e falou assim, a gente tá no mesmo mood! E é muito bom conhecer a pessoa assim, né? Com a mesma energia que você, assim, na mesma vibe. E é uma pessoa iluminada também. E você! Marmelada! 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 Você é muito especial, eu aprendi muito com você também. Ai, emocionada, querida! Que linda! Obrigado, vou abrir também. Ai, sem a gente falar que ele é ótimo pra empubar a gente, mas eu não preciso nunca! Foi tão fofo! Ai! Ai! Deixa eu abrir, pera. Ai, tô nervoso. Ai, fiquei emocionada real. Ai, que fofo, amigo! Não, pera. Ai, não consigo abrir. Ai, não consigo abrir. Pera. Tem a ver com o seu estilo. Ai, de fofo! Envolvindo a cor do seu cabelo. Sim! Pra você poder eternizar seus looks. E um pouquinho de mim pra você levar pra você também. Ai, gente! Eu quero muito ler, a gente falou muito dele aqui. Sim. Eu amei muito. Obrigada, amiga. Obrigado. E é rosa! Obrigada, amor. Prazerzão. Muito prazer. Quem vai agora? E agora? Travou. Travou, Maitea? Travou, Maitea? Travou! Quer ir, amiga? Tá, eu vou então. Pode entrar. Beleza. Bom, é muito difícil falar da minha amiga ou do meu amigo secreto sem que vocês percebam já quem é de cara. É uma pessoa que construiu tudo comigo. Que a gente tá construindo mais uma coisa na vida. Que a gente já passou por muita, muita coisa. E tem pessoas que vão, vem essa nossa vida artística. A gente sempre passa por trabalhos que vem pessoas, passam pessoas e conhece. e nunca mais vê. E essa pessoa, ela veio desde o primeiro trabalho que eu fiz com Arras na vida. E ficou. E vai ficar. Pra sempre. Não é uma pelada. Eu te peguei de vez. Ai, eu já tô chorando. Não é uma pelada. Não é uma pelada. Eu já tô chorando. Não sei nem se não. Duas goiabas. Eu ia falar mais coisa, mas tu já sabia que era tudo. É que foi uma história, né? Não construiu as coisas comigo. Amiga, tem uma coisa que tu queria muito e tem uma coisa que tu vai amar também. Tô louco. Que tu usa muito no dia a dia. Ai meu Deus. Ai, eu esqueci o que é. Já estou feliz. Belas. Alguém que me conhece. E sim. Que eu ganhou. Alexa das cutelas. Ingrid, cancela aquilo de uma pedida. Amém. Obrigada amiga. Maravilhosa. Ai gente. Que coisa, né? Já chorei. Obrigada, eu amei. Ai gente. Já tô chorando. Olha que loucura. Meu amigo secreto. É uma pessoa que eu não conhecia. Mas é uma pessoa que me surpreendeu em muitos lugares. Quando eu falo que é sempre importante a gente conversar e poder ouvir a mesma pessoa. Porque ninguém é uma coisa só. Ninguém é o que mostra só na internet. E essa pessoa é um homem ambulante. É uma das pessoas mais engraçadas que eu conheço. Mas ao mesmo tempo é a coisa mais sensível do mundo. É extremamente carinhoso. É extremamente talentoso. Entrou na Dia faz pouco tempo. Mas eu tenho certeza que vai construir muitas coisas lindas com a gente ainda. E é o Hal, ele é a Halza. Que bom te conhecer. Eu comprei duas coisas pro Hal. Uma delas... Não quero que seja visto como Shade. Não quero que seja visto como Shade. Não quero que seja visto como Shade. Acho sempre que a gente pode evoluir. E a gente viu que o Hal precisa evoluir num quesito específico. É? É uma cachona, hein? Não. Não se deixa enganar. Calma aí. Ai, Jesus. Não se deixa enganar. Calma aí. Acho que ele precisa... A cachona já era um baby. É. Acho que o Hal precisa evoluir num quesito específico. Que ele deixou a desejar um pouquinho. Que foi na decoração de bolos. Então é um presente pra ele evoluir nisso. Só um... Só um... Só um... Só um momentinho aqui. Só um momentinho aqui. Só um momentinho aqui. Calma aí. Calma aí. Ai, meu Deus. Ai, eu fiquei emocionada. Ó, acho que pode ser útil. Acho que pode ser útil. O quê? Não que tenha ficado ruim. Mas pode melhorar. E o outro presente é realmente um presentão. Pra você usar na sua casa. Ai, meu Deus. Pai, eu te vi, gente. Não é shade, tá, amiga? Pra você evoluir no cavalo. Que eu acho que tem potencial aquele cavalo. O cavalo vem aí, galera. Acho que é o cavalo. Hashtag o cavalo vem aí. Só te dar mais um beijo. Obrigada. Obrigada. Te amo. Primeiro que eu usou na edição, gente. É, foi. Então, gente. Eu não tenho maturidade pra isso, aqueles, né? A Luba fala maturidade. O meu amigo secreto é uma pessoa que me surpreendeu muito, assim. Porque, é, já conhecia, assim, de ver e tal, é, mas eu não conhecia, conhecia. E agora eu tive essa oportunidade de ver, é, eu não posso andar pra cara de ninguém. Porque, é, eu tive a oportunidade de conhecer mais uma pessoa e me identificar super. Tive conversas muito incríveis com essa pessoa. É uma pessoa também, assim como todos vocês, muito divertida, uma pessoa muito inteligente. E o meu presente foi uma caretada da luz que a pessoa vai amar. E tem tudo a ver com uma coisa que a gente conversou hoje. É você, Luba. Obrigado, amigo. Obrigado. Gente, não tá podendo. Não tô podendo, gente. Tanto que a gente riu, ela vai chorar. Merece tudo. Obrigado. Deixa eu abrir lá, peraí. Ai, gente. Tem a ver com que a gente conversou hoje, né? Ela tá pra entender a sua cerveja. É, muitas pessoas vão te viajar agora. Uuuh! Ih! Ih, Rusla, Rusla. Também vai me desabastar. Puxa, como é que ela vai ser essa... Amigo, eu não tenho nenhum desses. Obrigado! São três PopSockets. Um do Bulbasauro. São os três iniciais da primeira geração. Ai, que bonitinho! Ai, que fofinho! E o Squirtle, que é o meu preferido. Obrigado, amigo. Muito mais um abraço. Obrigado. Obrigado. O West é o tapete da vida agora. Agora quem será, hein? Ai, meu Deus. Quem será, hein? Ai, eu odeio seu já porque eu quero textinho também. Sim. Vai ganhar, amiga. Eu vou fingir que tu não sabe. Tá. Tá. Mas... A minha amiga secreta é uma pessoa que eu conheci faz mais de dez anos. Que eu já trabalhei junto em alguns projetos que começaram assim, muito, muito pequenos. E foram crescendo, foram evoluindo. Ao longo do tempo eu fui vendo que essa pessoa era extremamente talentosa. Que ela era mais merecedora do que ela imagina. De tudo que ela tem hoje. De tudo que ela ainda vai conquistar. E... Depois de dez anos bastou, talvez, uma horinha numa pizzaria. Pra gente conversar. E se identificar tanto mais tanto. Que a gente, eu acho que, não passa um dia sem se trocar um meme. Ou mandar uma mensagezinha. Ou rir de alguma coisa completamente aleatória. E eu acho que essa pessoa... É boa demais pra esse mundo. Não. E... E ela ainda vai conquistar muitas coisas como eu disse. Que maravilha. Que maravilha. Que maravilha. Obrigada por esse texto, cara. Eu achei que eu não ia ganhar texto. Porque se é a última, fica sem texto. Que maravilha. Que maravilha. Provação, eu não queria meu texto. Aqui. Tem uma coisa que tu vai gostar. E tem uma coisa que tu e outra pessoa vão gostar também. Eu e o Marquinhos. É o Marquinhos. Tava um pouquinho pesado segurar ali. Eu acho que ele cabe aqui. Ai, que lindo, cara. Eu quero esse vídeo. Por favor, guarda pra mim, gente. Tá gravando. Ai, eu não sei. Eu não consigo abrir que nem esse ser humano é normal. Não. Eu vou guardar o meu porque essa sacola aqui é muito boa. Eu adoro presente grande. Sim. Quer que eu tire a caixa aqui? Quero. Nossa. Ai, Jesus. O tamanho que vem. Tananana. Tananana. Só um. Esse aqui é meu. Não sai mais. Não sai mais. Ai, amigo, olha só. Olha o meu também! Olha a batuquinha de paz! É batuquinha de paz! É batuquinha de paz! É batuquinha de casal, Ana. É batuquinha de paz. Vai usar comigo, amor! Ai, que bonzinho. Ai, que bonzinho. E? Amo, 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 amo. Luminária! de lua é uma lua minária uma lua minária eu amei eu amei nossa eu vou usar muito, sério real, real gente que amor eu amei gente, perfeito ai que lindo gente Rafa tá chorando também agora com toda certeza desfiz em todo mundo gente oi cheguei aqui oi rafinha agora vocês podem jantar e daqui a pouco a gente tem surpresas pra vocês, são surpresas no plural ai meu deus é uma só amigo tu achou fofo, o que tu achou do nosso amigo secreto eu amei, aqui no suíte eu tô muito emocionado ooooo ooooo oi 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 Vamos lá.